O que é que fazes esta noite? O que é que fazes esta noite? Tenho saudades até machucar contigo pela noite do Cora Ai, 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 ai Está probando em hymne sem voltar as horas Ai, 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 ai Lila-해놓ada mulher nos teus braços Ai, 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 ai amor O que é que fazes cette noite? O que é que fazes esta noite? É sem ir reclamurar O teu horror não esconde Será que está me solta? O que é que fazes esta noite? É sem ir reclamar Eu sei contigo pela noite fora Ai, 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 ai Já te vejo comigo sem contar a sorte Ai, 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 ai E treinou a drumada O que é nos teus braços Ai, 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 ai O que é que fazes? O que é que fazes? Responde-te o mesmo favor O que é que fazes esta noite? O que é que fazes esta noite? O que é que eu faço? O que é que eu faço esta noite? Tenho salva deste dia mar, de trabalhar contigo pela noite fora Ai, 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 tu vais comigo sem contar as horas Ai, 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 de madrugada morrer nos teus maço Ai, 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 eu me adeus, me adeus im Espón, teus maus, por favor O que é que fazes esta noite? Quero sair para namorar De onde não estou Será que já quis se culpar? O que é que fazes esta noite? Tenho saudades de te amar De bailar contigo pela noite De bailar Ai, 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 ai Dá-te um beijo lindo sem contar o tempo Ai, 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 ai Linda madrugada Ninguém nos queres nascer Ai, amor O que é que fazes O que é que fazes esta noite? Por favor, me mande-me por favor Sem contigo pela noite fora Ai, 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 ai Dá-te um beijo lindo sem contar as horas Ai, 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 ai Linda madrugada Mude nos teus braços Ai, ai, amor O que é que fazes O que é que fazes Se lhes for de favor O que é que fazes esta noite? Obrigado Amalho!